Olá, eu sou Melissa Laranja e eu chupo pau, chupo buceta, se for pro inferno chupo até o do capeta Nos últimos tempos a gente teve um repoliço na internet quando a cantora Nicki Minaj escreveu um verso para a música da Doja Cat onde ela diz que ela era homossexual mas agora é hétero Basicamente é isso, eu não vou entrar em porra de menores do verso dela Queria dizer que isso é o gatilho para o nosso debate de hoje A questão é que eu nem sabia que Nicki Minaj tinha ou não se declarado bissexual um dia E aí eu fui pesquisar, lá em 2010 ela disse que achava a mulher desatraente, deixou isso no ar assim E depois logo desmentiu, dizendo que não era bia e ficou dito pelo não dito Ela dizia de vez em quando que podia dar uma chapuletada em uma mulher e depois dizia que não A questão é que eu nunca vi Nicki Minaj como uma pessoa não heterossexual E é muito interessante isso, porque se não passou pela minha cabeça é porque não teve materialidade no discurso dela Até porque muitas das músicas dela falam sobre relações com homens Inclusive ela tem uma música sobre pinto e especificamente de homem Que é a Anaconda Ela fala sobre homens, basicamente Nenhum daqueles pintos pertence a uma mulher Todos aqueles pintos pertencem a homens e homens de pinto Né? Muito importante E aí isso levanta a seguinte questão Que aparentemente é edgy, é moderno, é interessante e é um pouco de pink money Dizer que você é uma mulher bissexual, caso você queira ser uma diva da música E por mais que a Nicki Minaj seja uma rapper, ela flerta muito com o mundo pop E cá entre nós, todas as gays rebolam o rabo com Nicki Minaj Então parece ser uma moeda de entrada no vale Essa coisa de se declarar bissexual Claro que isso não é uma exclusividade de Nicki Minaj A gente vê esse comportamento muito comum em diversas divas pop Inclusive com a Lady Gaga Que eu queria lembrar a vocês que no início da carreira Se declarou uma mulher bissexual E aí eu guardei isso pra mim Porque ela é sempre muito queer Fez uma música chamada Born's Way Sempre junto da comunidade LGBT E eu, pra mim, uma mulher bissexual Certo? Certo E aí eu lembro perfeitamente quando ela fez a entrada no Workroom De RuPaul's Drag Race, na temporada 9 E ela diz pra todas aquelas drags Que ela começou a fazer música como drag Eu vejo a Lady Gaga como uma drag Porque é a representação de um hiperfeminino Pra mim a Lady Gaga é uma drag de sucesso Mas enfim A Lady Gaga vira e diz que como uma mulher hétero Estar naquele ambiente é muito sensível Porque ela faz música para este público E eu peguei muitas informações Como assim você é hétero? Vamos saber a Bia ter, sei lá, alguns anos atrás Porque eu cristalizei essa informação Ela ficou com um relacionamento com um homem por muito tempo E eu não vou ficar questionando que ela chupa chata por aí, né? Porque as pessoas são monogâmicas E ela teve um relacionamento com um homem há muito tempo Eu pensei, bom, tudo bem Pessoas bissexuais têm relacionamentos com pessoas de sexo oposto Por muito tempo Normal, isso acontece, né? Por isso que é bi E não vamos esquecer do quase total cancelamento da bissexualidade da Anitta Que é um grande mistério, né? Porque as pessoas falaram Anitta, você é bi? Ela disse sim Mas você pega a mulher e ela disse não É bipolar então Porque não tem outro bi que a pessoa possa ser Porque é uma pessoa que tem uma questão aí E aí ela lança um clipe beijando várias bocas diferentes Diferentes idades, gêneros, sexo, etnia, gente Coisa linda Não me convence Desculpa Beijar na boca, gente Não é questão de sexo Inclusive, tem uma questão muito importante aqui Beijar na boca não é questão de orientação sexual Porque como eu já disse nesse canal Orientação sexual não é só fazer sexo É uma questão de comunidade, de identidade, de socialização Se colocar no mundo E é muito cruel porque a gente vê toda a invisibilidade das pessoas que são bissexuais Na comunidade LGBTQI+, no universo hétero Quando essas pessoas têm relacionamentos com pessoas de sexo oposto Meninas bis que namoram homens Homens bis que namoram mulheres Essa questão é sempre colocada em xeque Porque, ai, você está num relacionamento hétero Então você não é bi Porque aparentemente as pessoas não entendem muito bem O que é um relacionamento e o que é a bissexualidade Fico, pô, confusa Que eu não entendo essa cobrança Né, mas tudo bem Vamos lá Existe uma sequência de invisibilidades De questões muito tristes De apagamentos De violências simbólicas Contra a comunidade bissexual Para essas mulheres Heterossexuais Lançarem sempre Desta moeda de choque E só funciona com mulheres Porque você não vê homens dizendo que são bissexuais por aí A torto e a direito Então existe um lugar De fetiche Dessa mulher bissexual Que ela vai não só pegar O povo LGBTQI+, Mas ela sempre vai cair Nessa ideia do homem hétero De que ele pode ter Esta mulher bi E outra mulher na cama Isso é uma sexualização Uma fetichização Que não dá pra apagar Do coletivo Masculino Então nas suas posições de Ídolo Pop Onde elas não tem que encarar O mundo do dia a dia Dessa sexualidade É interessante Decladar essa bissexualidade Não é porque ninguém vai questionar Ah, já é um artista pop De arte artista Tudo, né Todo mundo é bi Parará Timbum E aí fica você Pessoa comum Bissexual Sofrendo um monte De apagamentos todos os dias Porque não sei por que razão O tratamento que as pessoas dão Pra essas pessoas famosas Não é o mesmo que elas dão pra você Mas aí você pode me perguntar Mas Melissa Ô Melissa A sexualidade das pessoas é fluida Ela não pode ter se identificado como bi E não mais Sim, ela pode Ela, claro que pode Eu mesmo Já me identifiquei como uma pessoa bissexual E não mais me identifico E eu fico muito puta Muito, muito puta Quando as pessoas apagam a minha fase Bissexual Até porque eu acho que ter uma fase bissexual Não é errado Aliás, ter uma fase gay não é errado Se tornar hétero também não é errado Tem dois discursos aí Muito importantes Que eles andam juntos Mas não se cruzam Que é o da sexualidade ser fluida E socialmente construída E que não pode existir ex-gay E são as mesmas pessoas Que falam as duas frases E eu tenho uma certa dificuldade com isso Que claro que a gente não está falando de cura gay Cura lésbica Cura bi Não está falando sobre isso A gente está falando sobre a fluidez dos desejos A gente está falando sobre os espectros de desejo No final das contas A questão não é A fluidez da sexualidade dessas artistas A questão no final das contas Também não é Se elas são ou não bissexuais A questão é Que elas não utilizam Esta sexualidade Em seus discursos Em sua vida Em sua arte Elas só vão Declarar esta sexualidade Em entrevistas E na mídia Para causar buzz Então no final das contas Essas pessoas apropriam Dessas identidades Não defendem Não vivenciam Não passam para as outras pessoas E isto é muito problemático Então essa modinha bissexual Para parecer punk, rock Diferentona Não pode ser normalizada por nós É LGBTQI+. A gente do vale Não pode ficar Aceitando que as pessoas Usem essas identidades Para se apropriar De um discurso Que elas não fazem parte Porque como eu falei A Nicki Minaj Não me parecer bi Não é porque ela tem que Aparecer beijando uma mulher por aí Não é porque Ela tem que fazer declarações sempre Nada Nada Na música Na arte dela Me parece Não heterossexual E se você É uma pessoa LGBTQI+, Se você é uma pessoa Não heterossexual Se você tem qualquer identidade De gênero sexual Que seja distoante da norma Você precisa Transportar isso Para algum lugar É impossível Que um artista Gay Faça qualquer coisa A vida inteira Que não Pareça Que ele é gay Para os outros Isso é muito louco Se ele não transparece A sua sexualidade Em nenhuma Das suas músicas Ele está dentro do armário Porque a nossa sexualidade A nossa forma de relação Nossos afetos Eles cruzam a gente A gente escreve sobre isso E tem gente que diz Que não precisa Levantar Panfleto Bandeira Nananana Amor claro que precisa Todas as músicas De cantores Sertanejos Falam sobre Relações Intersexuais frustradas Todas Sem exceção Todas Cada uma delas É o tempo inteiro A gente sabendo Como cada um Daqueles homens e mulheres São heterossexuais E pegam pessoas De sexo oposto Todas as músicas Assim são Então se você é bi E todas as suas músicas Sem exceção nenhuma Falam sobre Relações heterossexuais Há uma questão séria De posicionamento Nós Do vale dos homossexuais Aquele lugar do inferno Para onde vai Todo mundo Aquela sigla LGBTQI Mas todo mundo Que não é hétero E não é cis Nós temos que abrir O olho Para essas pessoas E essas declarações E cobrar Depois Dessas artistas Porque elas chegaram lá Construem De viado Bissexual O sapatão O sapatão travesti Porque ficam Porque ficam Essas gays Desesperadas Batendo na internet Umas nas outras Meu Deus Ao invés de derrubar o governo Claro que eu quero Que você fale de mim Você vai fazer o que? Criar propaganda Para mim Então eu vou declarar qualquer coisa Que faça Que faça com que você Fique louca E escreva Na internet No twitter Sobre mim Eu não estou De forma nenhuma Dizendo que vocês Cancelarem a NIC Minasmo Eu estou dizendo Para que a gente Fique atento E cobre E como é que você cobra Na internet Você não ficou Tempo e tempo Na internet Dizendo que ama Que adora Discutindo Quem é melhor Se é A card de bio Se é NIC Minasmo Use esse tempo Para cobrar Para a NIC Minasmo Uma declaração Que ela precisa Se posicionar Porque Esse deslize Não é apenas O deslize de caráter Mexe com a identidade A existência De um monte De gente Um monte De gente Que está constantemente Sofrendo apagamentos E violências Múltiplas Por todos os lados Era só isso Que eu queria dizer Eu vou sair Por ali E a gente se vê Num próximo vídeo Gay Se mexe Cobra sua diva Obrigada Aguento mais Hoje um gay Vai estragar Meu dia Atenção Você Fã de RuPaul's Drag Race Que sempre quis Pegar uma Drag Queen R$ 750 A hora Obrigado Obrigado Atenção 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 Atenção